A Rocam conseguiu fazer a prisão de um homem que estava com 50 gramas de cocaína. A prisão aconteceu na favela do Velho. Ele foi preso em flagrante e foi levado para a delegacia de polícia civil. Lá, o advogado do suspeito diz que o cliente não tem nada a ver com a história e que vai conseguir liberar ele na audiência de custódia. Já o delegado disse que a prisão da Rocam foi uma prisão legítima. Confira aí. Aqui na delegacia especializada em narcóticos, Adenarque, uma ocorrência de tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira. Essa ocorrência veio da favela do Velho, região do Dom Jaime Câmara. E a condução foi da Ronda Ostensiva, com apoio de motocicletas Rocam, do 12º Batalhão. Francinaldo Barbosa Rodrigues foi pego com cerca de 50 gramas de cocaína, trazido aqui para a presença do delegado titular da Adenarque, doutor Murilo Baessa, e autuado em flagrante no artigo 33. É uma ocorrência muito boa da Rocam, do 12º Batalhão aqui de Mossoró. Um investigado aí que já é da Adenarque, já inclusive, já é bem conhecido da Adenarque. Acabou sendo abordado em via pública, depois de dar de cara com as motos e dispensar uma sacola contendo entorpecentes numa residência, fingindo que nada aconteceu. Então, a Rocam foi bem ligada ali, foram bem atentos e acharam mais de 50 gramas de cocaína e também muitas embalagens já fracionadas, já preparadas para a venda. Então, ele que já também tem um roubo, que ficou um tempo preso, pegou 10 anos no roubo, mas ficou só um ano preso. E também pegou um tráfico também já em 2014. E foi cumprir o perante também por 3 anos. Agora, a gente espera que as penas remanescentes, que ele ainda não terminou de cumprir, disse que estava assinando só, ele regreda de regime. Então, passe a cumprir essas penas de regime fechado. E fique também aliado a isso, preso de forma preventiva em relação ao crime de hoje, que é um vínculo claramente que já é reincidente. O Francinaldo foi encaminhado ao sistema prisional. Amanhã, ele deverá passar por audiência de custódia. A equipe do Rondo conversou com o advogado Pablo, que é o advogado do Francinaldo, e ele disse que espera que amanhã, na audiência de custódia, o seu cliente seja liberado. Amanhã, a gente vai ter essa audiência de custódia, como de praxe, provavelmente por volta das 2, 3 horas da tarde. Onde a gente vai conseguir comprovar que realmente o cliente não teve nenhuma participação nos crimes que estão sendo imputados a ele, pelo menos não da maneira que foram aí narrados pelos policiais. Os policiais narraram que ele teria, ao ver a guarnição, ao ver as motos da Rocam, teria jogado uma certa quantidade de droga. E, na verdade, a própria defesa conseguiu aqui, inclusive, juntamente com o escrivão e com o delegado, comprovar que seria até fisicamente impossível jogar uma quantidade de droga pequena, que é muito leve, para uma distância muito grande, que caísse aí no quintal, de onde foi apreendida essa droga. A defesa também trouxe uma testemunha ocular, que testemunhou ali o ocorrido e comprovou que realmente o acusado, nesse momento, não teria, no caso do flagranteado, não teria realmente incorrido nenhum crime que a ele está sendo imputado nesse momento. É o que a defesa vai alegar amanhã na audiência de custódia e, muito provavelmente, conseguirá a liberdade provisória do Francinaldo.